O Ipê Amaralhinho era a mais bela árvore da floresta. De longe, todos podiam ver a sua cor de ouro. Com suas bonitas flores amarelas, ele enfeitava o ambiente. Por isso, ele vivia rodeado pelos bichinhos. E os passarinhos faziam ninhos em seus galhos. Amaralhinho era muito feliz, porque era muito querido por todos os bichinhos da floresta. Mas um dia, aconteceu uma coisa horrível na floresta. Amaralhinho notou que algo de muito grave estava ocorrendo. Ao longe, ele avistou muita fumaça e viu muitos animais fugindo apressados. Curioso, o Ipê Amaralhinho perguntou ao papagaio. O que está acontecendo na floresta? Por que todos estão fugindo? É um grande incêndio que está acontecendo na floresta. Mas como? Um incêndio? Quem é o culpado? Quem teve tanta maldade? Quem? Foi o homem. Ao terminar o seu trabalho, colocou o fogo no mato seco e logo o fogo se espalhou. E agora, o que será de nós, pobres animais indefensos? Morreremos pela irresponsabilidade deles? E o que será de mim, então? Não posso andar nem voar como vocês? Estou voando daqui neste lugar e daqui não posso sair? Não se preocupe, vamos buscar ajuda. Rápido, pessoal, vamos! E os animais saíram desesperados, em busca de alguns animais para ajudar o Ipê Amaralhinho. E eles corriam de um lado, corriam de outro, mas o fogo foi se aproximando, devagar, porém cruel e devastador. O coelho, os passarinhos, chegaram tentando salvar o Ipê Amaralhinho, mas não houve jeito. O fogo foi chegando, foi chegando. Coitadinho do Ipê Amaralhinho! Meus amigos, desistam e fujam! Salve suas vidas! Todos os bichinhos e os pássaros fugiram para bem longe, mas o Ipê Amaralhinho permaneceu ali, imóvel, pois era uma árvore simples, não tinha como fugir. Quando terminou o incêndio, os bichinhos voltaram para ver o que havia acontecido com o Ipê Amaralhinho. Ali estava ele, todo destruído, triste, chorando, com tanta destruição. Amaralhinho olhava tudo em sua volta e não entendia por que os homens provocam tantas queimadas na floresta. Os bichinhos, com pena de Amaralhinho, choravam e fizeram uma prece a Deus. Ó Deus, por favor, ajude o Ipê Amaralhinho, senão ele irá morrer. De repente, ouviu-se o barulho de um forte trovão. Blum, blum, e a chuva começou a cair em grossas gotas, molhando o tronco do Ipê Amaralhinho. Todos ficaram maravilhados e agradecidos, pois a vida do seu grande amiguinho seria salva. Como Amaralhinho estava feliz. Toda a floresta e os bichinhos também, agradecidos a Deus por ter enviado a chuvinha tão gostosa. Felizes cantavam. Amaralhinho é um companheiro, Amaralhinho é um companheiro, Amaralhinho é um companheiro, e em voz de negra. A alegria voltou à floresta. Todos foram felizes, mas não para sempre. Na próxima semana, não percam Perigo na Floresta 2.